Deus quando fez o mundo não escolheu a cor de ninguém Ele fez o branco e o preto, pele vermelha e amarelo também Não teve nem o preconceito, nem de raça e nem de cor O sangue que corre na veia do branco e do preto é igual, sim senhor Ele disse amar uns aos outros, na caridade você salvarás Se lembre na hora da morte do pó, você veio do pó, tornará Deus quando fez o mundo não escolheu a cor de ninguém Ele fez o branco e o preto, pele vermelha e amarelo também Não teve nem o preconceito, nem de raça e nem de cor O sangue que corre na veia do branco e do preto é igual, sim senhor Ele disse amar uns aos outros, na caridade você salvarás Se lembre na hora da morte do pó, você veio do pó, tornará Ele disse amar uns aos outros, na caridade você salvarás Se lembre na hora da morte do pó, você veio do pó, tornará Ele disse amar uns aos outros, na caridade você salvarás Se lembre na hora da morte do pó, você veio do pó, tornará Ele disse amar uns aos outros, na caridade você vai fazer